Os erros de Emir. Você tem o coração de um Ankraiz? Bem-vindo, escolhido! Seu humilde servo! Por favor, espere, Vossa Excelência! Estou ficando para trás! É, Rigoar! Uma vez, contei três cabeças com um só golpe! Nilfigorn! Nenhuma porta está fechada para mim! O que foi? Pena que não tenho tempo! Todos mortos! Aqueles ali! Todos mortos! Aqueles ali! Ganha! O que passou? É, ganha! Já comem... Tive de мир! Vai, tira! Tiro! 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 Vamos lá! Tiro! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É RIGOAR A CIDADE NO BRASIL 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 Não restará nada quando eu tiver acabado com você. Não vou repetir os erros de Emir. Alvo adquirido. Não vou repetir os erros de Emir. Não vou repetir os erros de Emir. Caí, meu filho Neste da tua Curvem-se perante Modron Freya Eu te prometo uma morte rápida O bem da magia é o bem maior Curvem-se perante Modron Freya Posso fazer muito mais por você Curvem-se perante Modron Freya Curvem-se perante Modron Freya